Galera, a maior satisfação em estar nessa cidade maravilhosa em São Sebastião do Passé pela primeira vez É o primeiro show da noite, ainda hoje tem em Salvador 10 horas de Arrocha Quero agradecer toda essa galera massa que chegou cedinho pra curtir o HC na festa do Capanego Tudo nosso, é um atrás da outra, sem tirar de dentro, sem enrolação, do jeito que a galera gosta Vai começar o repertório de Arrocha mais ouvido atualmente do Brasil, por aqui Vamos dar o play? Puxa 10, olha! Acá se o cedês Era tudo que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu Que coitado sou eu, feio Beijando outras bocas Pro meu celular vibrar Com a notificação sua Canta comigo, vai, vai, vai! Já é onde não se passa Torre e som Você não ouve, você sente Que não aguenta mais É outra me beijando Já é onde não se passa Esse áudio teu chorando Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que a galera gosta Esse é o Eitor Costa A qualidade dos seus paredões Pra bater no paredão Do outro Era tudo que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu Alô, Mácio Mix? Só o story meu Beijando outras bocas No meu celular vibrar Com a notificação Já imaginou se passar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra Eitor Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se passar Esse áudio teu chorando Querendo voltar Querendo voltar Que não aguenta mais Isso é o HC Abrindo a festa Na festa do Capanego Pela primeira vez em Nazaré do Jacoípe No distrito de São Sebastião do Parcer Estouco Estouco Sente É a qualidade dos seus parigões No primeiro show da noite Ainda hoje tem 10 horas de arrocha em Salvador Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja tudo aquilo que você querida Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo meu filho Seu Heitor Costa ao vivo não é o CD não A qualidade dos seus parigões Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Eu vou morrer E ele te leve pra eu viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco De trás do carro De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo seria Bem melhor com o HC É sucesso a gente toca É o HC ao vivo em Nazaré do Jacuípe Pela primeira vez na festa do Capa Negro Quem na guia tá meu filho Loco Maluca Acácio CDs Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimenta A paranoia da cabeça Se alimenta Deixa de besteira Eu só trocaria 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 Só se fosse Andrar maluca Mesa medida Mesas curvas Resumindo aê Eu só trocaria Por outra de você Pra bater no paredão É um repertório estourado Um atrás do outro Essa aqui é a 5.0 Ao vivo E as cores Em São Sebastião do Passé Pela primeira vez Minha filha O que você quiser Eu quero E é tudo nosso Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Por nada Eu me fuder Eu me fuder meu tesão Quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Torre e sol Torre e sol Você não confia Você sente E começou vai terminar É sucesso a gente toca Torre e sol A pior coisa da vida É a gente amar alguém Que já é de outra pessoa Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Enquanto eu pago a cota do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Em seguida a gente vai sentir Da opção de você Deixou seu carro Com o celular na mão E um olhar De arrependida Só no contato amor Foram 12 mensais 5 ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nem roxo Pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus Sai da minha vida cantando Entendeu? Eu tô no prático do mojo Coração aqui no puro ódio E eu fingindo Pois dançar com alguém De outro alguém Não pode Ciúmes Eu tô no prático do posto Acácio CDs Coração aqui no puro ódio E eu fingindo Costume Estrançar com alguém De outro alguém Não pode E ciúmes Não pode ter Ciúmes Aí eu lembro dela Meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela Pra tomar cachaça Essa aqui é a Seressa do HC 3.0 Oh, 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 oh O que me trai é que é solteira, que cê não foi mulher De verdade Essa é a seresta do HC 4.0 É um repertório estourado um atrás do outro Pela primeira vez em Nazaré do Jacuíbe Na festa do Cabanelo Agora eu quero falar com seu eu Gustavo Ney Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo Eu não tô aqui pra te impressionar Que impressionante cê fez Eu era o mar, dos porta-mar Disparador de alarme e a briga de mar Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mar, dos porta-mar Disparador de alarme e a briga de mar Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Alô Eu quero você pra sempre do meu lado Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Pra bater no paredão Essa é antiga, viu Morena Essa música é antiga demais, Morena É, olha eu de novo pra morena É, é desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber Eu gosto de beber Gosto de paredão Gosto do HC É eu e ela e mais ninguém Canta comigo, vai! Oh, Morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Em cima da moto, na garupa, faz um cavalo Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Alô Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na raiva, o que zé citado Dentro do carro Prometo de você, jamais separo É o HC Torre e som Você não confia Você sente Vai, estou Puxa Se você não quer Vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver Que não falta Ela manjo na fila Tô sendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa Se não levar a gente a sério O que vai levar? Decide logo Você me vem pra só A Cássio Cedês Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa Se não quer Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Se você não quer Se você não quer Sempre vai ter uma Vai querer no seu lugar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver Tô sendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério E aí, Márcio Mix Não tem meio termo Você me vem pra só Se você não quiser Nada a sério Eu espero Não tem meio termo Eu não sou bagunça Se não quer Nada a sério Eu espero Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa É sucesso A gente toca É o HC ao vivo Na festa do Campanego Em Nazaré do Jacuípe Em São Sebastião do Passeio É sucesso A gente toca É sucesso A gente toca Galera, a maior satisfação Está conhecendo todos vocês Pela primeira vez Tocando um repertório Que tá na boca da galera É Rojão Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro Sem enrolação Do jeito que a galera gosta Quero agradecer A todos os organizadores Desse evento maravilhoso A galera massa da segurança A galera da polícia militar A galera massa Do SAMU Tá fazendo também E é tudo nosso Tá pronto? Puxa a 10 Vai A cárcio O CDS Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o Gador Sábado O pau quebrou É o HC Tá tendo chama Cheirando a brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho Tem novo Dançando Vem coradil Mas amanhã Sem cana E tira coxa Mais vaquejada Mais vaquejada Farra no interior É diferenciada Mais vaquejada Farra na cidade é bom Vai a pátua de balada E a pátua de balada Farra no interior É diferenciada Farra no interior É diferenciada É a 6.0 Aqui é tudo ao vivo Não é o CD não É o HC E Nazaré Do Jacuípe Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o Gador Sábado Sábado O pau quebrou Tá tendo pé De serra Em baixo Puxo Cheirando a brasa E a carne Tem velho Tem novo Dançando Vem coradil Mas amanhã Sem cana E tira o gosto Pronto Farra na Pega a dancinha Mais vaquejada Farra no interior Mais vaquejada Farra na Cidade é bom Vai a pátua de balada Mais vaquejada Farra no interior Mais vaquejada Abração pra galera massa Da IP Agência Criativa Tamo junto É nóis Estou Do riso Você não ouve Você sente É o HC Vá E meu amor Se eu te perder Pra ter que encontrar Daqui a pouquinho Eu tô em Salvador No 10 horas O HC vai bagaçar Se for chama Minha nave voa Por tanto lugar Seu coração É meu aeroporto Pra viajar Pega a dancinha Mais autenticada Do Brasil Pilota Liga Liga doce Amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Cumprindo Traz a cerveja Traz a cerveja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Choca Choca Fala meu parceiro Milton Menezes Acácio Cedes Eu sou do tipo de pessoa Tô aqui Deixa Você não me cobra Eu não te cobro Não quero você Pra mim Só quero você Aqui Colar ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade A gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente Tá indo Meu coração Você clava o seu espaço O nosso Luz É mim Só que a nossa química É foda O foda É que é isso Que me prende Deixa a minha vontade De pegar Outras na folha Só lembrar do nosso lance É livre Só que a nossa química É foda O foda É que é isso Que me prende Deixa a minha vontade De pegar o nosso lance Só lembrar do nosso lance É livre Torre e som Pra bater no paredão Um abração pra galera Márcio da Torre e som Aqui você não ouve Aqui você se sente Só queria mais um pouco Pra acordar de madrugada Pra fazer gostoso Se isso for pecado Quem vai me julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essas loucuras Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te beijo com ele A minha mão gelar E a boca vai secando Eu vou ficando mudo Ó meu Deus, ajuda O que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Faz as suas horas de carência Quando você vem me ver E a gente faz amor Me jura que eu sou teu amor Que vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é a vida Que vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Eu sei que é nada E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ele Mas amo você Você e ele Torre e som Sou mais eu E você É pra beijar na boca Foram várias lembranças De você Sei que só me restou Sua amizade Te juro Tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Mais, mais, mais Uma vez Amor comigo Nem que seja Como amigo Prometo manter Esse gelo Se não for Perdi demais Mais, mais, mais Uma vez Amor comigo Nem que seja Como amigo Prometo Uma aderência Esse gelo Te amo Mas não quero Nem ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Torre e sol Você não ouve Você sente Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas se vai fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo Você Coração Disparou Por isso Não quero Te ouvir Melhor Continuar Como estamos Não posso Voltar Deus me livre Te ama Mas eu Te amo Cuidado que eu te supero Meu filho E é tudo nosso Isso é o HC Pela primeira vez Na festa do Capanego Em Nazaré Do Jacuípe H-C-C-D-S Calma Não fala De solteira Cê tá bem melhor Nós terminamos Já faz vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho Na sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Donde correr Vai dar de cara Pro passado Vai doer Vai doer Daqui a pouco Cê vai ver O teu sorriso Desaparecer Se eu fosse você Eu não comemorava E eu no seu lugar Eu acho que eu chorava Ninguém comemora Quando pede Em dor Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha Já vou ter te superado Amor Puxa dez Muito obrigado A galera Massa de Nazaré Do Jaco O IPA é tudo nosso Puxa dez A Cássio Cedês A Cássio Cedês Cereza E vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual Criança Hoje eu tô igual Criança Fácil Facinho De enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não vou 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala Me fala aí Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos Depois sai embora Você tem cara de problema De problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Qual eu tô agora? É sucesso A gente gosta Aqui mora o sentimento Esse é o Pupu Rindo HC Quem não aguentar Meu filho Torre e som Já tentei te convencer De tudo Por ter jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Tamo junto É nóis Sem você Fiquei vazio No meio de um deserto Me perguntando Se ainda sobreviverei Meu sentimento Sem você Ficou tão triste E vazio Gente boa Porque a saudade Eu preciso juntar Os pedaços Do meu coração Por isso eu juro Que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meu sonho Meu passado Minha religião Vejo tudo Tá fugindo dos meus braços Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas as fantasias Nada tem Não sei mais o que eu perder Desejo 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 Arrume Se tu não é mais a pariga Você vai ser A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você do cabaré A partir de hoje É sucesso A gente toca A gente toca Esse é o Pum Pum Ri do HC A Cássio CDs Quem não aguenta no filho Por um celular Falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Pedi um grande amor O gringo ocultou e vim pra te dizer Não dá uma brincadeira E um beijo seu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e nem tem celular O jeito dela me escutar O jeito dela me escutar O alocultou Me escutou Completamente Te apaixonado O louco Vem amor Tá sem memória Tá sem memória Vai no ar Não sei Viver sem ela E tem um cara E tem um cara que Com a saudade dela Cheio De desejos Diga ela Foi arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidades Me dê momentos de felicidades Já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes Tentando Não vai ser dessa vez Tem que eu leve ou não Prefira arriscar Vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me desce Não vá se culpar Já tô preparado Viver sem ela 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 Torre e som Você não ouve Você sente Pra bater no paredão H-C-U-C-D-E-S Eu não soube ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem um corpo Deixa eu te falar Eu vou fazer Jejum de amor Pra provar Quer saber Eu tô arrependido Porque não falei As frases de amor Que eu não Em nosso cobertor Gostou? Quer saber Eu necessito Ter de volta Seu calor Sua falta é minha Domina minha Por que que as duas Tão fazendo cançãozinha? Sua boca é minha Domina minha Por que que as duas Tão fazendo cançãozinha? Ai, ai, ai Boca é minha Torre e som Nunca adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua No fim de semana Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua Tão fazendo cançãozinha? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Acácio Cedês Como aquele sujeito Aviv! Galera, vou tá partindo agora pra Salvador Tá bom? Quero agradecer toda essa galera massa de Nazaré do Jacuípe Toda a galera massa desse distrito maravilhoso aqui de São Sebastião do Passé Pela primeira vez O HC na festa do Capanego Muito obrigado a todo mundo que chegou cedinho pra curtir meu show Fiquem todos com Deus, a festa só tá começando, galera Tá bom? Olha, tentei tirar foto aqui com a galera Também atendi a galera no camarim Só que agora vou ter que sair correndo pra Salvador Porque lá tem um horário Lá é festival, não tem como perder um horário Tá bom? Vou sair correndo aqui de São Sebastião hoje Mas muito obrigado Tá bom? Que Papai do Céu possa nos abençoar Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela recepção Vou cantar mais uma E eu vou passando a régua Tamo junto, moreninha É nóis Puxa, 10! A Cássio Cedês Era tudo, tava falando por aí Bora, foguinho, quebrando e amassando Só um story meu Beijando outras bocas O meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou Se vazar Esse áudio teu chorando Muito obrigado Toda a galera massa De Nazaré, do Jacuípe, toda a região Até uma próxima Fiquem todos com Deus Que Papai do Céu sempre possa nos abençoar Tchau Tchau Alguém? Alguém? Muito obrigado Tchau 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 Tchau